Oração do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo é um sacramental profundamente venerado pela Igreja. Sua história remonta ao século XIII e está intimamente ligada à Ordem do Carmo e à sua devoção à Virgem Maria. A Ordem do Carmo, ou Ordem dos Carmelitas, foi fundada no Monte Carmelo, na Terra Santa, onde monges eremitas se dedicavam à oração e à contemplação. Estes primeiros carmelitas construíram uma capela dedicada à Nossa Senhora, que se tornou a Padroeira da Ordem. Em meio a perseguições e dificuldades, no ano de 1251, São Simão Stock, então prior-geral da Ordem, rogou fervorosamente a Nossa Senhora do Carmo por proteção. Segundo a tradição, em resposta às suas preces, a Virgem Maria apareceu-lhe em uma visão, segurando o escapulário da Ordem e disse, O escapulário original era uma peça de pano usada sobre os ombros, cobrindo o peito e as costas. Parte do hábito dos monges carmelitas. Com o tempo, o uso do escapulário foi adaptado para os leigos em uma versão menor, composta de dois pedaços de tecido marrom unidos por cordões, que podiam ser usados sob as roupas diárias. O significado do escapulário vai além de um simples objeto de devoção. Ele representa um compromisso de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e em profunda união com Maria. Usar o escapulário simboliza uma entrega à proteção maternal da Virgem Maria e um chamado a seguir seu exemplo de fé, humildade e serviço a Deus. Ao longo dos séculos, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo foi associado a muitas graças e favores especiais. Uma das promessas mais conhecidas é a do privilégio sabatino, que segundo a tradição, Nossa Senhora prometeu liberar da purgação aqueles que usando o escapulário observassem a castidade conforme seu estado de vida, rezassem o ofício pavo de Nossa Senhora ou com a permissão de um sacerdote o rosário e guardassem os jejuns da igreja. A devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo espalhou-se rapidamente pelo mundo, sendo aprovada e incentivada por diversos papas ao longo da história. Milhões de fiéis adotaram o uso do escapulário como um sinal de sua fé e de sua confiança na intercessão de Maria. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Carmo e ao seu escapulário é particularmente forte. Festividades e procissões em honra à Nossa Senhora do Carmo são realizadas anualmente em várias cidades, refletindo a profunda veneração do povo brasileiro por sua padroeira e protetora. Hoje, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo continua a ser um sinal poderoso de fé e devoção, lembrando a todos que o usam da presença amorosa e intercessora de Maria em suas vidas. Ele é um convite constante a viver em conformidade com o Evangelho, sob o manto protetor da Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, esplendor e glória do Carmelo, vós olhais com especial ternura os que se revestem com o vosso santo escapulário. Cobri-me com o manto da vossa maternal proteção, pois a vós me consagro hoje e para sempre. Fortalecei a minha fraqueza com o vosso poder. Iluminai a escuridão do meu espírito com a vossa sabedoria. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Adornai a minha alma com muitas graças e virtudes. Assisti-me na vida, consolai-me na morte com a vossa presença e apresentai-me à Santíssima Trindade como o vosso Filho dedicado, para que possa louvá-la por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.